Em meio ao crescimento dos índices de obesidade no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou metas para tentar reduzir o número de brasileiros com excesso de peso até 2019. E é para falar mais sobre esse assunto que eu recebo agora a endocrinologista, a doutora Beatriz Carvalho, que a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Muito bom dia, querida, seja muito bem-vinda. Bom dia, Carol. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Estar aqui conosco para a gente falar de um assunto tão real e ajudarmos uns aos outros. Eu queria começar perguntando, doutora, o que a senhora tem visto os motivos externos, internos, que fazem com que essa obesidade aumente no Brasil? Bom, o Brasil está seguindo uma tendência mundial, de um mundo globalizado, com uma tendência a uma vida corrida, alimentos industrializados, diminuição da prática de atividade física. Então, tudo isso contribui de uma maneira global na população como um todo, tanto adulto como faixa etária pediátrica. Sim. Que tem aumentado mais e mais, né? Sim. Então, assim, o controle da obesidade é realmente um desafio para a gente como profissional aí nas próximas décadas, né? O controle dessa obesidade que está seguindo um padrão desse mundo globalizado mesmo. As pessoas correndo, não tem tempo de preparar o alimento, não tem tempo de praticar uma atividade física, né? Os tempos de refeição, as refeições em família, o momento da refeição, ela está cada vez mais sendo prejudicada, né? Ou sendo compartilhada com a televisão, com tantas outras coisas também, né? Exatamente. Aí eu até pergunto, você comentou, mas você observa que o aumento da obesidade é devido a fatores externos e não internos? Como que você vê? Na verdade, existe uma... a obesidade é uma herança poligenética, né? Existem genes envolvidos na obesidade, mas existem realmente pessoas que têm uma tendência à obesidade, né? Isso é bastante estudado e tal, mas o mundo é externo, é como se você tivesse assim... Você tem a arma e aí você pode apertar o gatilho, né? Dependendo do que... dos seus hábitos de vida, né? Então existe uma predisposição genética à obesidade, mas de uma maneira geral, os hábitos de vida têm contribuído bastante para esse aumento da obesidade. No caso do aumento, né? Existem aquelas questões que são naturais, mas o aumento... O aumento às causas externas, né? As rotinas erradas, a maneira errada de lidar com as novidades que têm surgido. É, e assim, mais questão da alimentação e da prática de atividade física, né? Atividade física nos mínimos detalhes. Antes as pessoas iam a pé e a pé os lugares, hoje vai de carro, de... Então assim, sobe escada, vai de elevador, então essas mínimas coisas contribuem para o aumento da obesidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais!